Nação Celeste, é semana de clássico e eu quero trazer aqui pra vocês duas declarações. Lá do outro lado, uma hipócrita e a outra de um sujeito chorando, sem argumento. Bora pra capa de mais um vídeo, de mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Na tela, nação. O hipócrita e o chorão atacam. Bora falar do Rodrigo Caetano, diretor de futebol das frangas, e falar do Hever. O do 6x1. Bom, os dois acabaram falando sobre o clássico essa semana. O Rodrigo Caetano entrando no aspecto, abordando o aspecto do regulamento do campeonato. Falando da FMF, ou seja, falando do papai das frangas. Ou seria o vovô, acho que o vovô é o menin, né? Enfim, e o Hever entrando no aspecto de paz no futebol. Cara, bora desvendar essas duas questões que eu acho que é interessantíssimo. Porque, repito, se trata aí de hipocrisia e de mimimi. Chorão, viu? Que eu peço que pra você, nação, é o like. Deixa o seu joinha aí, que ajuda demais o nosso canal. Beleza? Bom, vamos lá. Vou pedir o like, seu comentário. Compartilha o vídeo e se inscreva. Mas eu não vou me enrolar muito aqui, não. Eu já vou trazer pra vocês logo de cara um trecho de uma coletiva que o Rodrigo Caetano deu aí no início dessa semana na Cidade das Frangas. Dá uma olhada só. Primeiramente, ele fala sobre uma coisa que é mentirosa. A própria Minas Arena já desmentiu o que ele disse a respeito do gramado. Ou seja, ele, além de hipócrita, é mentiroso. E depois ele traz a parte que ele é hipócrita. Basicamente, é isso, né? E além de tudo, é chorão também. Bora acompanhar o vídeo, vocês vão entender. E depois a gente fala do Heber. Não, nem decidimos isso ainda. Pelo aumento o Mineirão, né? Que o Galo, desde o ano passado, vem sustentando o Mineirão, né? Verdade é essa. Sustentando, investindo no gramado que estava péssimo de qualidade. Eles tinham que, agora que voltou o público, eles minimamente deveriam dar prioridade ao Galo. Mas, enfim, eu volto a dizer, eu tenho que me preocupar com o que eu controlo. E, lamentavelmente, eu não controlo. Assim como não controlamos esse regulamento esdrúxulo da Federação Mineira, que deve estar feliz essa semana por tirar a vantagem daquele clube que, dentro do campo, conquistou a primeira posição e eles simplesmente extinguíram. Abriram, tiveram a ideia, não sei de quem que partiu essa ideia, eu sei que foram 11 clubes contra o Galo. 11 contra 1 no arbitral, em relação às duas finais. Porque abdicaram também de duas rendas, né? De duas receitas, para uma dividida. E é inacreditável isso, quando a gente comenta com os outros clubes dos outros estados, ninguém crê de como um clube que é primeiro lugar na classificação geral, a vantagem é zero. E algo que mudou, né? Algo que mudou, né? Porque o ano passado não era assim. Então, acho que a pessoa que teve essa ideia deveria vir a público e explicar quais os motivos que o levaram a tomar essa decisão, porque foi uma tomada de decisão oficializada no arbitral. Concordo demais com tudo. Ai, que chororô, gente. Mas muito chororô, velho. E por que que as frangas estão chorando com a FMF? Por que que o seu Rodrigo Caetano, ao invés de ficar cagando mentira, de ficar cagando mimimi e hipocrisia, ele não fala dos pênaltis que as frangas estão aí tendo desde o ano passado, que não são. Gente, é uma média de pênaltis absurda. Ninguém das frangas fala nada. E só fala o que convém? Não tô entendendo. Por que que as frangas não falam da arbitragem, que é sempre escalada de uma forma polêmica, e aqueles que são escalados já tiveram, sempre, já tiveram algum tipo de histórico positivo pras frangas, em decisões ali, no mínimo, muito duvidosas. Hein, seu Rodrigo Caetano? Me fala. É muita hipocrisia, hein, parça? Pelo amor de Deus, fera. Não basta ser ajudado pela arbitragem, não basta ser ajudado de frente com a FMF, até na CBF, o seu Castelar lá, né, o ano passado, quando tava lá, forte na vice-presidência, ajudou vocês com a arbitragem, não bastasse tudo isso, vem cagar mentira, hipocrisia e mimimi em coletiva. É demais, né, velho? É demais. É medo. Isso é medo. Isso tudo é medo. É isso. De encarar o Cruzeiro. Se vocês são os fodões, desculpa o palavreado, se vocês são os favoritos, se vocês já estão no clima de já ganhamos, vamos golear o Cruzeiro, por que você tá chorando que é jogo único? Vai lá e golei o Cruzeiro, então, chorão, é muito chorão. E agora a gente vai falar do hipócrita, né? O Rodrigo Caetano também, com o seu viésinho ali de hipocrisia, mas o que o Hever fez, cara, aí sim, não tivemos o Oscar aí nesse final de semana? Cara, o Hever tem que levar o Oscar de hipocrisia. Vem comigo, bora lá. Poderia pegar aqui qualquer matéria pra falar sobre essa fala do Hever, foi replicada no Gomesport, na Itatiaia, no Terra, no UOL, no Hoje em Dia, mas eu tô aqui no Terra, tá? Vamos lá. Hever pede clima de paz na decisão do mineiro e preza pela rotatividade que o Turco faz. Aqui tem o primeiro parágrafo, já vou pular pro segundo, tá? O Zaguiro Hever com sua entrevista coletiva na terça, no caso aí, ontem, e um dos pontos abordados foram as torcidas. O estádio ficará dividido entre atleticanos e cruzeirenses e o jogador espera que o clima de paz seja pregado durante todo o duelo dentro e fora de campo. Abre aspas, são duas aspas, rapaziada. É de doer os olhos, viu? Vamos lá. A gente espera que seja um clima de paz. Espero que tanto os nossos torcedores quanto os do nosso adversário possam se conter um pouquinho. Se conter um pouquinho e que respeitem primeiramente a vida e as crianças que estão presentes. Ah, não vou nem acabar de ler. Quem acompanha aí os noticiários sabe muito bem que o ano passado, na virada, né, do ano agora, se não me engano foi em dezembro. Foi em dezembro. Teve um ocorrido em Belo Horizonte, se não me engano foi no aeroporto de Confins, onde o Hever agrediu uma mãe e uma criança. Vou repetir, ele agrediu uma criança. Cara, a criança pediu para tirar uma foto com ele. Segundo o que a criança algumas pessoas disseram, ele fez esse sinal aqui. A criança disse isso depois. Ela mandou uma mensagem até para um perfil do cruzeiro e informando que assim, né, havia sido agredida pelo Hever e a informação já havia corrido. E tirou a foto fazendo assim, o Hever entendeu que foi fazendo o quê? O Dodói, o 6x1. Aí, por conta disso, ele agrediu o garoto. É sério, é sério. Inclusive, eu vou relembrar esse caso com vocês que eu trouxe, né, em meados aí de dezembro. Bora relembrar. Vou trazer eu mesmo falando, vou pegar um trecho desse vídeo que eu falo sobre esse assunto e aí a gente vai acompanhar basicamente o que aconteceu ali com mais detalhes da época. Tá na tela, ó, urgente. Hever, zagueiro das frangas, agride mãe e filho no aeroporto de Confins. Isso é uma retratação, né, repito, de um jornalista do Folha de Sete Lagoas que estava no momento, né, casualmente ali no aeroporto de Confins. Tá? Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui pra vocês, nação, um dos vídeos que mostra justamente, né, o que aconteceu. É claro, né, já é no meio da confusão, mas pro fim, mas você percebe ali, né, o quão o Hever, ele está bem exaltado, porque o assessor do Hever deu uma entrevista à Rádio Tatiaia, que é de quem a Rádio Tatiaia, né, passando pano pra que aconteceu, até colocando culpa do outro lado, né, da história, mas bora acompanhar o vídeo. Já já eu trago aqui pra vocês mais detalhes. Já chega em Belo Horizonte com baixaria, olha isso, briga no aeroporto de Confins. Olha isso, o pessoal dá tanto, tem que largar a praça. Minha Nossa Senhora! O que que é isso, meu Deus? Meu Jesus! Onde eu chego tem baixaria, gente, onde eu chego tem baixaria. O menino de 12 anos fez um negócio assim com o dedo, com as duas mãos, aí o cara subentendeu que é negócio de 6 a 1, eu não entendo, porque eu não entendo de futebol, não entendo de galo, não entendo de nada. Aí voou na mão do menino de 12 anos e virou a mão do menino, o pai do menino virou a mão na cara dele. Foi isso que aconteceu. O cara brigando com o menino de 12 anos, gente, meu Deus do céu, que Brasil é esse? Tudo está... Tá aí, Nassão, voltando aqui. Que moral que esse hipócrita tem, eu vou repetir, tá? Espero que tanto os nossos torcedores quanto o adversário possam se conter um pouquinho e que respeitem primeiramente a vida e as crianças que estão presentes. O futebol prega-se pela paz, mas não é todo mundo que vive essa paz. É, você realmente não vive, né, Heber? Ou prega uma hipocrisia querendo mostrar uma coisa, mas a gente viu aí com relatos de vídeo gravado por quem estava no aeroporto que você, na verdade, pratica outra. Hipócrita, muito hipócrita, mas é isso, Nassão, semana de clássico é a gente ver o chororô, mimimi, hipocrisia e até mentira, né, do lado de lá. Tá feio. Tá aí, Nassão, comenta o que você acha, acho legal a gente expor isso aqui, tá bom? Porque a grande mídia é comprada pelas frangas, não vai expor a que a gente expõe, tá? A gente não vai trazer matéria falando de paz, de um cara que é totalmente hipócrita. Caga, vomita hipocrisia, aí não dá, né? Comenta o que vocês acham, chegou até aqui, gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Eu volto a qualquer momento, até a próxima, eu fui, tchau!